Hoje eu vou ajudar vocês a desbloquear cartão de crédito ou débito do aplicativo do Banco Digital PagBank. É muito simples aí, então você já vai deixando o like aí, porque esse vídeo é curto e objetivo. Você vai apertar aqui ó, em cartões, onde eu tô apertando aqui ó, clica aí, fica nessas partezinhas aqui ó. Então clica cartões, mas antes de eu apertar em cartões, eu vou falar do sorteio que eu vou fazer aqui no canal. Quem comentar nesse vídeo aí, qualquer coisa que vocês comentar nesse vídeo aí, vai estar participando do sorteio. Vocês estão vendo que tem um saldo de 200 reais aqui, eu vou sortear assim que esse vídeo bater 20 mil visualização. Vou estar escolhendo um comentário pra estar ganhando 200 reais. Então pode comentar, não custa nada, não demora nada comentar e você pode ser escolhido pra ganhar 200 reais. Então vamos lá desbloquear o seu cartão de crédito ou débito aí, ou outro que você tiver aí do PagBank que você solicitou. Então aperta aqui ó, cartões. Vai aparecer os seus cartões aí que você solicitou ou que você já tem, que é débito, crédito, pré-pago, o que você solicitou. No meu caso aqui, vou apertar no cartão de crédito, acompanhar aqui ó, acompanhar pedido. Então vocês cliquem aí, vai aparecer o seu cartão aí com previsão de entrega, vai aparecer desse jeito e você aperta acompanhar. Aperta aí acompanhar. E lá embaixo vai ter uma opção escrito desbloquear cartão. Então se você já recebeu aí no seu carteiro aí, já pegou o seu banco e esteja com o seu cartão na sua mão, então aperta desbloquear. E aqui ó, vai ter uma questão de segurança, você vai ler ó, tenha mais segurança. Para fazer desbloqueio do seu cartão de crédito, você precisa validar o seu celular. Então a gente vai validar, se aparecer isso pra você, você vai validar também. Vou apertar continuar. Vai aparecer o seu número de telefone, vai fazer a pergunta se você reconhece esse número. Se não reconhecer, você aperta aqui ó, não reconhece esse número e você vai trocar o seu número, vai atualizar o número do seu aplicativo. Se você reconhece, é o seu número que está no seu aplicativo WagBank. Você vai apertar aqui embaixo ó, em azulzinho, solicitar SMS. Então vai chegar um código aqui no meu celular e eu vou estar colocando aqui para confirmar o número de telefone. É uma segurança top aí que o banco pede para você. Pronto! Já coloquei o código, confirmei, chegou o código no meu celular. Eu coloquei aqui, já confirmou a autenticação aqui do celular. Então aperto aqui, entendi. E agora vou digitar o número do cartão que fica atrás do cartão. O número do cartão é aquele que tem mais ou menos 4, 8, 12, 16 números. Então encontre aí 16 números no seu cartão, entendeu? E você vai colocar aqui, depois a validade do cartão, entendeu? Você vai colocar a validade, geralmente são 4 números, onde está escrito DATE. Está aí até em inglês, então você vai colocar DATE. Número do cartão e a data. Isso aqui vocês sabem resolver, então bora lá. Pronto! Já coloquei o número do cartão, já coloquei a validade do cartão. Tudo certinho, já conferi. Agora vamos desbloquear e ver se foi aceito. Pronto! O seu cartão de crédito PagBank foi desbloqueado com sucesso. Agora aqui embaixo, consulte a senha para usar o seu cartão. Você pode acessar a qualquer momento na área de configuração do cartão. Então abaixo, vou apertar consultar a senha e vai aparecer a senha do meu cartão.